E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! É pessoal, vamos aqui com mais um belo vídeo galera, vamos testar esses dois alçapão de rede, vamos ver aí o funcionamento deles Mas antes eu quero deixar um comunicado aqui para todos que o intuito do nosso vídeo é apenas mostrar os animais na natureza O vídeo é educativo, a gente sempre está falando sobre a importância de não prender, não maltratar os animais, não poluir a natureza Nem os rios também não fazerem queimadas Então galera, nesse vídeo você não verá nenhum animal preso Pois todos os animais dos nossos vídeos são soltos na natureza A gente não cria animais presos, também a gente não prende, também a gente não incentiva ninguém a prender Muito pelo contrário, a gente pede aí que se você tem um animal preso, não precisa manter preso Você pode alimentar os animais aí próximo da sua casa e sempre você verá eles aí livres e voando Então galera, antes desse vídeo, não esqueça de deixar seu velho e querido like Também não esqueça de se inscrever aí no canal Aqui vamos apenas fazer o teste desses alçapão de rede, ele é conhecido como boca de sapo E já vemos aí vários galos de campina Pois esses pássaros, eles andam em bandos E aí, vocês já sabem né Eles é quem comandam a área Então galera, vamos ver aí qual será o pássaro que entrará aí Só lembrando também que a portinha está aberta A portinha desse alçapão está aberta para que o pássaro possa sair logo em seguida Então vamos ver aí qual será o pássaro que vai Olha só galera, aquele primeiro bando saiu e agora chegou o outro Esses pássaros, eles andam em grandes bandos E eles só são territorialistas na época da reprodução Então eles gostam muito de ficarem juntos aí Se alimentar E aqui a gente sempre está colocando alimento para todos os animais Que vivem livres Aqui a gente não cria nem galinhas presas Aqui no nosso sítio Todos os animais vivem livres e soltos Olha só galera O galo de campina botou o pardal para correr Ele voltou novamente, olha É um pardal novato ainda Mas os galos de campina continuam ali comendo a quirela do milho Eu também gosto de jogar o piste galera Pois é... Eu acho que eles não gostam muito de ficar comendo só a mesma comida Então sempre eu estou variando Também tem outros comedores com frutas, né Também tem bebedouros Mas eu gosto mais desse É por causa dos galos de campina Que eles comem mais sementes e grãos E eles também vêm em grande quantidade Então eu sempre estou mostrando mais esse para vocês Por causa disso Olha só Olha a quantidade que está chegando aí Dois já começaram a se desentender ali Mas já tinha quase dez aí Só nessa pequena imagem O pardalzinho também está aproveitando ali Olha galera Eu acho que tem dois machos aí Que não estão conseguindo se entender Percebam que eles comem E voam Vão embora Olha Como agora Voaram todos E aí chega outro bando Que começa a comer também E assim Continua, né Para que todos possam comer Olha só galera Quem apareceu aí A famosa casaca de couro Olha só Ela está se aproximando E veja só Vamos ver se ela vai conseguir entrar aí Mas já vai deixando o seu like Se você gostou desse vídeo Antes que você esqueça, né Ela está se aproximando Galera Acho que é porque eu coloquei pouco alimento Dentro dos alçapão Está se aproximando Eu acho que vai ser ela Mas do outro lado também tem galo de campina Olha só galera Ela subiu Vamos ver aí Vai ser agora Olha Olha só Começou a comer Agora É galera Ela pulou E logo em seguida voou Galera Vamos ver agora em câmera lenta Ela visualiza o alimento Também o puleiro está logo à sua frente E aí quando ela pula no puleiro Ela logo em seguida Voa Veja só Ela foi mais rápido Que o alçapão Então se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva aí no canal